Olá pessoal, tudo bem? Gente, sejam todos bem-vindos ao canal do Mineirinho. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o nosso conteúdo, porque isso fortalece muito as nossas redes sociais. Galerinha, preparei um vídeo muito emocionante para vocês de Carla Abelha, irmã de nossa saudosa Paulinha Abelha. Recentemente, Carla foi visitar o túmulo de Paulinha e chegando lá ela ficou muito emocionada, não conteve mesmo a emoção e as lágrimas caíram. E, para variar, ela cantou uma música que ficou eternizada em todos os corações dos fãs, que é a música Paulinha. Acho que essa música foi um divisor de água. A Paulinha já era famosa, mas essa música, ela veio para ficar mesmo, grudar na mente e no coração dos fãs. Carla ficou super emocionada, cantando a música, a voz ficou embargada. Foi uma situação difícil, olhando aquele túmulo ali, né? Levou flores. Nossa, minha cara, é muito comovente. E eu, galerinha, preparei esse vídeo e estou trazendo para vocês. E, a seguir, eu quero que vocês assistam com muito carinho, com muito amor, porque é matar um pouquinho da saudade da nossa saudosa, a maior forrozeira de todos os tempos, Paulinha Abelha. Então, bora assistir o vídeo junto comigo? Paz, mas a saudade não Sinto muita falta Da alegria do teu coração Sinto falta do teu brilho Tua voz no meu ouvido De te ver aqui cantando Dançando Sorrindo De você aqui comigo Como não no mar Paulinha Como não lembrar Minha eterna abelhinha Te amo Uma abelha que virou Um macho Uma abelha que virou Um anjo Já veio Paulinha Vamos soltar aqui, olha Paz, mas a saudade não Sinto muita falta Da alegria do teu coração Sinto falta do teu brilho Tua voz no meu ouvido De te ver aqui cantando Dançando Sorrindo De você aqui comigo Como não no mar Paulinha Como não lembrar Minha eterna abelhinha Te amo Uma abelha que virou Um macho Uma abelha que virou Um anjo Já veio Paulinha Vamos soltar aqui, olha Um problema Uma abelha que virou Um Uma abra Uma abelha que virou Um Um Tchau, tchau.